Sejam muito bem-vindos, meus queridos e minhas queridas, para a temporada de unboxing de As Cavernas Perdidas de Ixalan. Finalmente chegou o material e nossa querida parceiraça, amiga, melhor loja de card games do Brasil, a Epic Game, mandou para a gente os primeiros produtos, ainda não chegou o Collector Booster, então sei que o Collector Booster é aquele material mais doce ou salgado, para quem gosta também, para se abrir, que vai vir as melhores coisas, mas enquanto o Collector Booster não chega, eu estou aqui com o Bundle de Ixalan, tem um kit de pré-lançamento, uma caixa de Draft Booster e uma caixa de Set Booster. Vou abrir esses quatro materiais para vocês e postar ao longo dos próximos dias e semanas aí no canal, tá bom? Além disso, temos uma coisa especial que eu vou dar um spoiler só nesse vídeo aqui, não vou mostrar nos outros vídeos, tá? Que são os quadros aí de Senhor dos Anéis, a Epic me mandou também para fazer um unboxing, review, etc e tal desse produto. Também vou abrir junto e vai entrar aí, provavelmente intercalando aí com esses unboxings de Ixalan, beleza? Lembrando que, se você quiser comprar as cartas avulsas de Ixalan, ah, Thiago, eu gostei de Ixalan, mas eu só quero colecionar as cartas de Jurassic Park. Ah, Thiago, eu achei legal Ixalan, mas eu só quero pegar uma carta ou outra para o meu Commander. Não tem problema, lá no site da Epic, epicgame.com.br, também tem a epicgamesantos.com.br. Nas duas lojas você consegue utilizar o cupom PLANINALTA quando for comprar suas cartas avulsas de Magic. E aí você ganha 5% de desconto, beleza? Fora isso, todos esses produtos que eu vou mostrar para vocês aqui já estão disponíveis na Epic. Se vocês virem eu abrindo alguma cartinha aqui, vai estar lá no site deles em breve. Se não já tiver, quando você estiver assistindo, talvez já até esteja no site deles. Então, se for comprar carta avulsa, PLANINALTA para 5% de desconto. Se for comprar qualquer outro produto, dá um pulinho lá na loja, dá um pulinho lá na Epic. Uma das melhores, sem dúvida, uma das maiores lojas aí de card games do Brasil. Uma das lojas mais importantes aí, apoiando principalmente o cenário de produção de conteúdo de Magic Nacional. Muito obrigado, Epic. Vocês são incríveis. Vamos falar sobre esse cara aqui, o bundle de The Lost Coverns of Ixalan. É uma coleção que eu gostei bastante, tá? Tem muita carta legal. A princípio, as cartas estão bem carinhas, né? Os deuses estão caros. Tem aquele artefato shibiu lá. É shimiu, só que é muito bom chamar ele de shibiu, né? Também tá bem carinho. Então, pra quem que eu indico o bundle? Ah, Thiago, eu tô começando a jogar agora ou então já jogou há um tempo, mas não sei o que comprar. Gente, se você não tem ou não quer gastar uma grana com uma box, que às vezes chega a custar mais de 600, 700, às vezes até mais de mil reais, o bundle é um produto indicado pra quem gosta de abrir booster. Ah, Thiago, eu gosto de abrir booster, gosto de, sabe, ter aquela experiência de abrir o pacotinho, tirar umas cartinhas, às vezes tirar carta cara. Cara, o bundle tá aí pra isso. Ele normalmente gira em volta aí dos seus 350 reais. E aí você me pergunta, ah, Thiago, mas vale a pena? Gente, olha, valer a pena é muito relativo. Se você paga 350 reais nesse bundle e abre um monte de carta cara, que vai dar, sei lá, 400, 500, 600 reais em cartas, vale a pena. Aí depende muito da sua sorte. Agora, na relação custo-benefício, assim, na questão, ah, vem aqui, ah, são 12, né? Não, são 8, eu sempre, eu sempre confundo, gente. Eu já falei isso em alguns vídeos de bundle aí, me corrigiram nos comentários. São 8, tá, 7 boosters, que vem 12 cartas. 7 boosters, também conhecido como booster de coleção. São aqueles boosters que a Wizards tenta fazer com que venha mais cartas legais pra quem coleciona, mas quem não pode pagar tão caro por um collector. E a gente tem a possibilidade de vir as cartas de Jurassic Park nesses 7 boosters. Vai vir também uma carta promo, essa Hit the Mother Lod. Eu vou dar uma olhadinha nela quando a gente abrir, mas eu honestamente não sei se é uma carta muito boa, tá? Vem um dadinho de 20 lados oversized, isso eu acho muito legal. Vem os terrenos, são 20 tradicionais, sem ser foil e 20 foil, tá? Terrenos básicos. Então, assim, ah, Thiago, eu, por exemplo, comecei a jogar o pré-release agora, chego na loja, vejo que todo mundo leva os seus terrenos de casa e tal, tem que ficar pedindo emprestado. Pô, o bundle aqui é uma ótima forma de você começar a colecionar os seus terrenos, né? Então, é muito indicado na minha visão pra quem tá começando, que é começar a ter ali uma pool de cartas, né? Uma coleção de cartas ali pra poder jogar pré-release, pra poder começar a montar commander, etc e tal. E por último, a caixinha que é o que eu mais amo nesse produto, que é ótima pra guardar decks, pra guardar cartas, pra guardar coleção, etc e tal. Vamos ver se a gente dá sorte. Eu, até agora, eu joguei dois pré-releases, abri, acho que, quatro set boosters e não abri nenhuma carta de Jurassic Park. Essas cartas aí são cartas especiais de Universes Beyond, dessa coleção, e elas são 26 cartas de Jurassic Park, tá? Eu espero abrir pelo menos uma, porque são cartas incríveis, né? Vamos deixar aqui de lado nossa caixinha. A gente vai ter uma arte, olha que bonitinho, é o Quintórios, né? Descendo aí de rapel nas profundezas das cavernas perdidas de Iksalan. E do outro lado, nós temos a Huatli também fazendo o mesmo coisa. Ah, ué, será que é isso aqui que ele tá falando? Não entendi muito bem a brincadeira, não, hein, ô... Ô, Wizard, acho que ela fez uma brincadeira aqui, tipo aqueles... Pô, isso aí é só pra quem é velho, gente. Sabe, antigamente, quando a gente ia no McDonald's, tá ligado? Lanchar, e aí tinha aquele papelzinho que ficava em cima do... Caraca, esqueci o nome daquilo, eu ia falar tábua. Da bandeja, aquele papelzinho em cima da bandeja que vinha com umas brincadeiras, né? Pra entreter as crianças enquanto os pais tentavam comer em paz. Parece isso. Bonitinho, Wizard. Nice try, nice try. Temos aqui a caixa, ó. Uma caixa... Ela é uma caixa de papelão, mas é uma caixa bem... É... É rígida, tá? Então, assim, eu particularmente... É... Acho tranquilo botar decks, por exemplo, uns dois, três decks de Commander aqui dentro e levar pra loja pra jogar. Tem uma da... A de Senhor dos Anéis ali tá com meus três decks de One Piece pré-montados. É... Aqui, ó, onde bota. Tem esse separadorzinho, que eu acho muito bom também. Gente, eu esqueci de falar, mas hoje... Cara, eu tô muito feliz, gente. Eu tô muito feliz. Recentemente eu lancei meu primeiro vídeo com a Iluminação Nova, né? Acho que foi segunda-feira, se eu não me engano. Ah... Eu lancei o primeiro vídeo do canal com a... Com a... Com a Iluminação Nova. E esse é o primeiro vídeo de unboxing com a Iluminação Nova. Iluminação que eu ganhei de presente de aniversário dos apoiadores do canal aí na semana passada, ó. Eu queria mandar um beijo pra todos os apoiadores e apoiadoras aí do canal que estão fazendo parte aí, é... Esse ano, participando dos eventos, participando dos mesões de Commander, né? E tem ajudado esse canal a crescer cada vez mais. E olha, antes de começar aqui, tava vendo aqui umas ideias, umas coisas pra gente trazer umas novas ações pro canal em breve. E cara, o apoio dessa galera tá fazendo com que tudo isso aí possa ser, né, construído. Então, esperem que 2024 tenha muito mais coisa bastante legal. Se você quiser fazer parte disso, se você ainda não faz parte disso, quiser fazer parte disso, o link do apoio está na descrição, beleza? É isso. Aqui temos o dadinho, ó. Bonito o dado, né? Não é um dos mais bonitos que eu já vi até hoje. Temos outros, acho que, muito mais bonitos. Eu, particularmente, não gostei muito, assim, dos números, né? Mas, eu gosto desses dados. Eu gosto de colecionar esses dados oversized. E aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam? Deixa nos comentários. Aqui vem um papelão que você pode destacar as coisinhas aqui, né? Eu, normalmente, só jogo isso fora, né? A Wizard diz que não gosta de gastar, né? Algumas coisas, ela fala assim, ah, que a gente não gasta e tal, mas não faz pra não gastar e tal, né? Mas acaba gastando. E temos aqui oito set boosters, tá? Na mesa. Vamos abrir um de cada vez. Mas, primeiro, vamos abrir esses dois saquinhos promocionais, pacotinhos promocionais. Outra coisa que a Wizard podia fazer é colocar os códigos pro arena aqui dentro, né? Ela fala, ah, eu não quero gastar papel, né? Enfim, gasta tanto papel quanto outras besteiras. Hit the mother lord. Custo quatro, cinco, seis, sete. Sendo três vermelhas, descobre dez. Descubra dez. Se a carta descoberta... Descoberta. Descobrida foi... Ah, moleque português. Se a carta descoberta tiver um valor menor do que dez, cria uma quantidade de tesouros virados igual a diferença. Cara, essa carta é muito boa pra commander, né? Ou não? Principalmente os commanders que copiam. Eu acho que essa carta é boa, hein? Galera da... Dos prismares aí, ó. Vão se amarrar nessa cartinha, hein? Gostei. É... A ilustração também tá incrível, né? Eu achei interessante. Achei interessantezinha. Não acho que é uma grande... A gente já teve, por exemplo, o promo de bundle que foi arena frexiana. Que é incrível, né? Não sei se essa carta é tão incrível quanto arena frexiana. Assim, pra vários decks. Obviamente que no deck certo ela é absurda, né? Mas, enfim. Tá aqui pra vocês, ó. Hit the Mother Lord. Vem uma dessas em cada... Em cada... Cara, olha que coisa bonita. Eu normalmente não passo pelos terrenos, mas esses terrenos foils eu vou passar. Porque eu quero mostrar, nossa, a beleza dos terrenos de Ixalan pra vocês, tá? Esse pântano tá muito bonito, não. Esse aqui tá bonito. Aí são dois terrenos de cada foil, né? Esse aqui tá interessante, mas tá meio escuro, né? Não acender a luz nas cavernas. Esse aqui já tá um pouquinho mais claro, já dá pra ver. Tá bonito também, né? Olha essa floresta. Nossa, velho. Essa floresta. É do Carlos Palma. Bonita floresta, Carlos. Outra floresta bonita também. Um raio Cosmium passando ali, ó. No fundo. Uma planície. Não muito bonita, na minha opinião. E outra planície. Ok. Outra planície, ok. E aí... Ué! Aí acho que repete, é isso? É... Aí repete. É isso. Bem, aí já repete. Porque são quatro de cada, né? É isso. São quatro de cada. Então, começa a se repetir. Vou botar aqui. Que susto. Achei que tivesse perdido isso aqui. E aí, no outro pacote, nós vamos ter as cartas... É... Os terrenos básicos normais, né? Eita, acho que eu... Hum... Fiz besteira aqui. Ó, os terrenos básicos normais, né? São os mesmos dos outros. Só que aqui, no caso, não folho, tá? Aí... Ah, esse papelão aqui, né? Que a Uiza diz que não pode botar código. Senão vai gastar papel à toa, né? Mas eles botam os papéis que não valem porra nenhuma. E... A primeira carta de Jurassic Park. Uma carta promocional também. Welcome to... Não é The Jungle, tá? Welcome to Jurassic Park. Olha que coisa linda. Custo 3. Quando essa saga entra no campo de batalha e depois de cada uma das suas etapas de compra, tá? Se adiciona um marcador de lore. E aí, no primeiro marcador, pra cada oponente... A... É... Até um... Uma não criatura artefato-alvo que ele controla vira uma barreira 0-4 com o defensor. Enquanto você controla essa saga. Depois você cria um dinossauro 3-3 com atropelar. Ele ganha ímpeto até o final do turno. E depois você destrói todas as barreiras e exila essa saga. E devolve ela pro campo de batalha transformada. Ela volta como um terreno lendário lindo, lindo. Aqui é o portal, né? De abertura de entrada de Jurassic Park. E aí, cada dinossauro no seu cemitério tem escape, né? O custo de escapar é igual o valor de mana mais... Exilar 3 outras cartas do cemitério, né? Escapar é basicamente você pagar esse custo aí pra ele voltar pra mesa. Vira adicionar uma mana pra cada dinossauro. Isso aqui, ó. Firezinho pegou no primeiro dia que ele chegou em São Paulo pro deck dele. Lindo? Maravilhoso. Agora vamos... Vamos pra parte que nos interessa, né? Vamos... Da última vez eu comecei por aqui. A gente começou abrindo absurdamente bem e terminou mal. Terminou meio caído. Essa vez eu vou fazer o contrário. Pra ver se a gente começa mais ou menos, né? E termina bem. Ó! Aqui a gente pode ser enganado nessa coleção. Eu sempre falo que o set booster, né? Ele pode vir com as cartas da Delicite. Mas nessa... Uuuuh! Olha quem a gente começa abrindo aí, hein? A arte do deus verde. Ou da deusa verde, né? Incrível. Virou meme aí na comunidade. Mas um meme positivo, tá? E aí nessa coleção a gente pode ter a... Aquelas cartas que servem pra... Pra usar no lugar de cartas de dupla face, né? É isso. Ó. Passarinho, caverninha. Tem bastante caverna nessa coleção. Tiago, o que que você mais quer abrir? Caverna das Almas. Eu estou precisando fechar o meu set de quatro cavernas das almas. Pra jogar o Pioneer. E eu não tenho nenhuma até agora. Cutsills Flanker. Custo 3, 3, 1. Flash. Quando ele entra no campo de batalha, você escolhe um. Você coloca o marcador mais um, mais um nele. Pra cada criatura que deixou o campo de batalha sob seu controle. Você ganha 2 de vida e dá escrair 2. Ou exila o cemitério do jogador alvo. Bem, mais ou menos. Bem, mais ou menos. Aí temos um Seismic Monster Sword. E, olha, Sun Toted Mirror. É, custo 3, 0, 0 Sunburst. Ele entra com o marcador mais um, mais um pra cada cor que você usou pra conjurar. Nada a ver, né? Nessa coleção. É porque, ah, segundo sol e tal, blá, blá, blá. É. Primeiro boost é bem, bem, bem fraco. Bem triste. Mas, do jeito que eu gosto. Começando fraco e indo melhorando aos poucos. O que que eu quero abrir? Caverna das Almas eu estou procurando desesperadamente. Também estou procurando, obviamente, sempre, né? Cartinhas da nossa querida Magalive Leneve. Eu nem, cara, essa coleção foi tão, tão, tão louca, né? Tão rápido os previews que eu nem vi. Olha, cara, esses terrenos são maravilhosos. Isso aqui eu queria colecionar também. Eu nem vi, cara, os previews dessa coleção, assim... É, eu só estudei a coleção pro pré-release, pra poder fazer o vídeo pra vocês. Inclusive, quem não jogou o pré-release ainda, não deixe de assistir nosso guia completo. Tem muita gente que vai jogar o pré-release aí nas próximas semanas, porque o produto atrasou. Tô vendo um negócio fuarte aqui, hein? Tô vendo um negócio fuarte aqui, hein? Esse cara aqui é brabo, tá? Sight Claw Raptor, custo 3, 4, 3. Toda vez que o opoente conjura uma mágica. Toda vez que um jogador conjura uma mágica. Se não for no seu turno, ele causa 4 de dano a ele. Caraca, esse cara é bom pra jogar com seus amiguinhos, né? De controle. E... Uuuuh! Que coisa bonita, tá? Bringer of the Last Gift, custo 8, 6, 6 voar. Quando ele entra em campo de batalha, se você conjurou, cada jogador sacrifica todas as outras criaturas que ele controla. E aí cada jogador devolve todas as criaturas dos seus cemitérios que não foram colocadas lá dessa forma. Esse cara é muito maneiro, tá? Muito maneiro. O único problema dele é que você tem que conjurar, né? Então não adianta fazer maldade, jogar ele pro cemitério, reanimar, etc e tal. Tem que conjurar da sua mão. Mas é um living death, um morte viva... Morte viva? Viva? Morte viva? Morte viva? Morte viva. Enfim. Morte viva aí é em forma de criatura gigantesca, né? E um echo in depth, você pode fazer com ele entre campo de batalha virado com uma cópia de qualquer carta no cemitério, exceto que ele é uma caverna. Muito... Eu gostei muito desse cara aqui. Eu acho que em algum... Algum... Alguns decks de comanda... Eu, por exemplo, tô querendo montar... Eu tô juntando cartinhas, né? Já tô querendo montar, já tem um tempo já. Mas tô juntando cartinhas pra jogar uma... Montar uma Thali e Monstros Jitrog. Isso aqui entra no meu deck bem, sabe? Temos aí um Attentive Subscriber foil e uma ficha de gnomo soldado. Olha... Tendo em vista que a gente abriu duas raras, né? Nesse booster. E as duas raras são raras boas pra commander. Eu achei um bom segundo booster, tá? Não sei vocês. Vamos lá. Vamos pro terceiro. A gente já tira aqui nosso Bat, morceguinho, né? Olha! Esse Deus Branco aqui tem uma galera querendo abri-lo. E eu consegui, graças à sorte aí, a mão abençoada do Firezinho, conseguir abrir um Deus Branco foil, tá? No pré-release. Abrir um Deus Branco foil no pré-release. Os meus dois pré-release e os meus kits vieram muito bons, né? Eu só não tive muita sorte. Esses pré-release, infelizmente, eu mandei bem mal, galera. Vou deixar pro próximo. Cuncel! E... Visas of Dread. Agora sim, ah... Ué! Oh! Ué! Ué! Acho que embalaram errado, hein, rapaziada? Oh! Thrashing Brothalde. Cara, embalaram errado isso aqui, tá? É isso. The Everflowing Well. Custo 3. Quando entra no campo de batalha, eu tombo duas cartas. Depois compro duas cartas. E aí, no começo da minha upkeep, se tiver oito ou mais permanentes no meu cemitério, a gente transforma ela. E ela vira uma The Myriad Pulse. Toda vez que você conjura uma permanente usando uma mana produzida por ela, até uma permanente alvo que você controla vira uma cópia daquela mágica até o final do turno. Legal. Maneiro. Não sei como eu poderia abusar dessa carta. Ela parece ser uma carta divertida pra Commander. Mas eu não consigo pensar nesse momento em como eu poderia abusar dessa mecânica. Toda vez que eu penso em tombar, eu penso no meu Commander de final... Nossa, olha que coisa linda, cara, essa arte. Tem um grafiteiro, né? Um artista... Acho que ele é paulista, cara. Que ele trabalha muito com essa... Com esses desenhos de caligrafia, tá ligado? E essa arte e algumas outras da coleção me remeteram muito ao trabalho desse cara. E eu acho fantástico, assim. Pô, muito, muito, muito lindo, tá ligado? Muito lindo. Mais uma caverna, essa caverna aqui de que... Cara, essa caverna aqui, eu vou ser muito honesto com vocês. Vou botar em todos os meus Commanders essas cavernas. Cara, essas cavernas são muito boas, assim. Eu acho que... É... Custo 2, vira atirar uma mana branca, gasta somente pra conjurar mágica de artefato, ou ativar a habilidade de um artefato, tá? E paga 3, vira, exila até 1 ou mais artefato. Você controla com valor total de X, devolve aquele... Devolve o artefato alvo, com custo de mana X ou menos, o cemitério pra corpo de batalha, só ative como um Sorcery. Interessante. Tem cara de que... É... Combeiro isso aqui, né? Cara de combeiro isso. E ó, um Giants Airy, custo 4, causa 4 dano ao jogador alvo, se você controla um gigante, compra uma carta. Ah, eu nem vou... Eu não vou falar nada, assim. Eu não vou falar nada. Pra galera que tá chegando no canal agora, não vai entender muito aqui o que eu tô pensando, não vai saber o que eu tô pensando. Mas vocês que já estão assistindo os unboxings do canal desde o começo do ano, vocês sabem o que eu tô pensando, né? Vocês sabem. Deixa nos comentários aí, por favor. Pra galera nova que tá chegando agora, saber, entender do que eu tô falando. Olha o deus azul, né? A cobrinha. Caraca, tá bonito. Isso aqui parece até 3D, né? Nossa, isso aqui tá muito bonito. Cara, olha. As artes dessa coleção estão simplesmente sensacionais. Mais uma caverna. Olha, tá difícil de abrir os terrenos full art, hein? Difícil. A gente abriu um só até agora, cara. Abriu muita caverna, mas só um terreno. Deadweight, bom pro limitado. Chupa cabra também, ótimo. Ó, esse booster seria um ótimo boosterzinho pra um limitado, hein? Montar um deckzinho preto. Será que agora é rara? De novo! De novo! Wizards! Ah, Wizards tá doidona, tá chapada. Completamente chapada. Treasury Map. Paga 2, né? Custo 2, paga 1, vira e dá o Scry 1. Coloca o marcador de landmark. E... E aí, se tiver 3 marcadores de landmark, você virar ela e cria 3 tesouros. Adiciona uma mana em color, ou vira e sacrifica o tesouro. Compre uma carta. Isso aqui é um reprint da última coleção, né? Da última Ixalan. Aura Barbz. Custo 3. É um encantamento... É uma instantânea. Cada encantamento causa 2 de dano ao seu controlador. Depois, cada encantamento... Encantando uma criatura, causa 2 de dano ao controlador daquela criatura. Bom, ok. Mais ou menos. Mais pra menos que pra mais, né? Tá, beleza. Os 3 últimos boosters. Agora, querido bundle, tá na hora de você mostrar pra que que veio, né? Pô, pelo menos uma... Opa, quase que eu dei spoiler aqui. É um anjo bonito... 4 voar e vigilância. Beleza. É um anjo serra, né? De Ixalan. Olha, cara. Esse terreno é muito lindo, né? É uma... É uma lhama, né? Cara, muito foda. Muito foda, velho. Nossa, as artes dessa coleção estão sensacionais. Mais uma caverna escondida aí. Não abrimos outra... Terreno full art. Eu só quero abrir pelo menos uma coisinha legal, vai. Eu abri, acho que até agora teve um booster bom. Foi o segundo booster. O resto foi tudo meia boca. Bartolomé del Prevírio. Aí, mais uma ilustração com a... com a... a caligrafia ali, né? Pô, maneiríssimo, maneiríssimo. Maneiríssimo. E agora, rara é... Um Molten Collapse. Essa carta, ela tava sendo cotada como uma carta cara, né? Mais... Tava mais de 40 reais, eu acho. Não sei se ela aumentou ou diminuiu de preço. É uma carta boa, mas honestamente, eu acho que mais de 40 reais pra essa carta é meio exagero, né? Paga dois e escolhe um. Se você desceu esse turno, você pode escolher os dois ao invés disso. Destrói a criatura ou Plane Walker e destrói a não criatura e não lend permanente com o valor de mana um ou menos. Interessante, mas... Não acho que valha... Não acho que vale honestamente mais de 40 reais, não. Penúltimo booster, tá? Penúltimo booster. Vamos ver se a gente abre aqui uma caverna das almas ou não, tá? É a carta que eu mais quero abrir na coleção. Cara, essa arte aqui é engraçada, né? Sei lá, um bicho voador com um saco luminoso. Sei lá. Bora, terreno forte! Uh, Captivating Cave, tá? Não foi... Ué? Terreno foio no começo? Nossa, aqui me bugou a mente completamente. Beleza. É isso, botou o terreno foio no começo. Ok. Vamos lá. Vamos ver. Tem bastante coisa nessa coleção que eu acho meio... Meio sem graça, né? Meia... Meia boca. E outras muitas coisas muito boas na coleção, né? Vamos ver se a gente tem uma sorte de... Sahelis Lattice. Agora, agora. Rara, 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 rara. Blood... Blood... Blood Ladder of Aklazats. Custa o 424 voar. Se a gente fosse perder vida durante seu turno, ele pede duas vezes... É... Aquela quantidade ao invés disso. É um 2 barra 4. Esse cara é bom. Esse cara me parece ser bom pra ter... Cara, me parece bom no limitado. Me parece bom pra testar em decks construídos de 60 cartas, principalmente no T2, né? E me parece bom pro Commander também. E é uma carta mítica, né? Acho, inclusive, que é a primeira e única mítica desse bundle. O que é bem triste, né? Apenas uma mítica no bundle é bem triste. Mas é isso. É... É uma carta boa. Eu gostaria de tê-la na minha coleção. E um chupa-cabra do eco, né? Duas foil num... Num... Duas foil num booster só pra minha novidade, hein, galera? Duas foil num booster só pra minha novidade. Vamos pro último, né? A salvação ou a tristeza. Olha essa arte, cara. Incrível. Gente, todos os unboxings vocês vão ver eu falando muito sobre as artes dessa coleção, que elas estão lindas, tá? Ó, finalmente, hein? Abrimos dois... Duas cartinhas aí Fuarte, dois terrenos Fuarte da coleção. Bacana. É agora, hein? Tudo ou nada? Vamos abrir mais uma mítica pra gente sair com aquela sensação de que terminamos bem? E aí também com a sensação de que escolhemos começar pelo lado certo dessa vez? Rampaging Ceratops agora, hein? Ó, 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 ó... Uh, esse cara é absurdo! Nossa, ainda abrimos com a versão Dinosaur Masters Incredible Ink No Foil Crazy Man Motherfucker. Custo 5,5,5 voar iniciativa. No começo da sua Upkeep exila até dois cards do seu Grimório. Você pode jogar aqueles cards esse turno. Se você exilou um terreno que... É... Se você exilou um terreno dessa forma você cria um Dinossauro 3-1. Se você exilou um não terreno você cria um tesouro. Esse cara é muito maneiro. Muito maneiro, assim. E ele não é lendário. Então, assim, cara... Eu acho que esse cara vai ver jogo, hein? No T2, hein? Eu acho que esse cara vai ver jogo no T2. E pra galera aí, ó, fã de dragão, mano... Uma máquina, né? Será que vem outra aqui, carta boa? Restless Reef. Ok. Olha, uma carta mítica e um terreno raro. Ainda mais esse terreno que eu acho que tem potencial de jogar também, T2, né? Entre o campo de batalha virada, adicionou uma mana preta ou azul. Paga 4. Até o final do turno ele vira um 4-4 com Death Touch e é uma land. Toda vez que ele ataca, o jogador alvo mila 4 cartas. Muito bom. Muito bom. Gostei, gostei. Será que vem mais uma rarinha? Uh, não. Ah, um Beligerent e Erling. Esse cara é bom. Olha, eu acho, não sei vocês, mas eu acho que o último booster foi o melhor booster, sem dúvida, assim, de longe, desse unboxing. Melhor booster desse unboxing. Não sei se ele fez valer a pena a box, tá? Aí, eu deixo aí pros matemáticos, né? Os contabilizadores aí de plantão desse chat, desse canal maravilhoso. Se quiserem fazer umas contas rápidas aí por cima vendo se valeu a pena ou não, vocês deixam aí. Mas, querendo ou não, foi um dragãozinho maneiro, um terreno raro, o Blood Letter que eu gosto também. Essa cartinha aqui eu não acho que vale o valor dela, mas eu acho muito boa também. E esses dois carinhas aqui em um booster só. Então, assim, de oito boosters eu acho que quatro foram bons e quatro foram ruins. Então, acho que ficou na média pra ser muito sincero. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Concordam comigo? Foi, foi, foi um unboxing? Foi um, um unboxing não, né? Porque não, não um unboxing, mas as cartas que abrimos foram boas? Foram, ficou no mais ou menos? Ficou no zero a zero? Ou foi ruim? Ou vocês acham que não? Foi ruim? De qualquer forma, a gente não abriu nenhuma carta de Jurassic Park. São vinte e seis cartas só e a gente não abriu nenhuma. No set booster pode vir. No collector booster vem uma pro booster. A gente tem uma caixa de set boosters que vai ser o próximo unboxing que eu vou fazer e subir no canal. Então, se você quer ver, né, esse próximo unboxing aqui, a nossa caixa de set boosters, quantos, é, é, é... dinossauros aqui a gente consegue, né? Quantos Jurassic Parks a gente consegue abrir nessa caixa? Se inscreve aí no canal se vocês não são inscritos e ativem um sininho se vocês não tiverem o sininho ativado. Muita gente, é, anda reclamando, né, dizendo pra mim que o YouTube não tá, é, mostrando, né, não tá avisando a galera mesmo com o sininho ativado. Gente, um dos grandes segredos pra vocês não perderem, né, nenhuma notificação de um canal é vocês, obviamente, estarem inscritos e ativarem o sininho, mas também vocês interagirem com os vídeos. Não adianta nada vocês ativarem o sino do canal e vocês não deixarem like, não deixarem comentário, não mostrarem pro YouTube que vocês gostam daquele canal, que vocês gostam daqueles vídeos. Então, uma dica que fica aqui não só pro meu canal, mas pra todos os canais que vocês curtem também. Então, se vocês curtem o canal e querem receber notificações dos novos vídeos, se inscreve, ativa o sino e interage. Interação com like, comentário, compartilhamento, tudo isso ajuda muito o produtor de conteúdo, a pessoa que tá ali trabalhando no canal e também vai fazer com que o YouTube comece a avisar você quando os vídeos do canal estão no ar. Beleza? Dito isso, rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Espero que vocês tenham curtido muito. Não se esqueçam de dar um pulinho lá no site da Epic Games. Os links estão aí na descrição. e se forem comprar cartinhas avulsas aí pros seus decks, pra sua coleção, não esqueçam de utilizar o cupom PLANINALTA para 5% de desconto. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo unboxing e a gente se vê em breve. Beijo no coração de vocês. Falou, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Vamos lá.